Tira a brisa, tira a brisa Tira a brisa, uma alegria GimIT grieving GimIT's законч parece Tira agliôvia Tira a brisa e papai Tira o nele Tira a brisa Te la or else Entra que樓 Tira a brisa Tira a brisa E a gente vai ser um caminho E o coração fica a pessoa E o soltero não vai 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 Onde vai É o sonho Onde vai Em coração não te pertenço mais Não me provar Não me provar E sem salvar É maldita Te dizer que eu te traí No mundo só não te pertenço mais Vagre É maldita É maldita Quando vai É maldita Vai Vai, vai! So! Eu sou no que perdesse mais Solteiro não foi Solteiro não foi Solteiro não foi Alô, Miguel! Solteiro não foi Solteiro não foi Solteiro não foi